E aí pessoal do CarsVC aqui, quem fala é o Thiago, criador do canal Como eu disse lá no Instagram, um short que eu fiz lá no Reels Que o pessoal perguntou muito sobre isso aqui Eu postei um vídeo de uma caminhonete De uma C10 azul, coisa mais linda Vou tentar deixar a foto aqui pra vocês Na tela, vocês devem ter visto aqui no YouTube Enfim, e aí o pessoal perguntou muito desse trailer aqui Na verdade, é de um trailer Não tem motor Só que já tá vendido, não tem como mostrar E já fiz vídeo mostrando, mas surgiu esse novo aqui E vou mostrá-lo pra vocês Aqui chamam isso aqui de RV RV Eu confesso que não sou um perito nesse assunto Mas vou mostrar pra vocês aí de acordo com o que eu sei Bom, começando com isso aqui A mecânica disso é um... Pela escrita aqui, V10 Triton, é um Ford Ou seja, é feito sobre... Não sei se é só mecânica, Ford ou chassi Ford 5.500 dólares é o que estão pedindo O vidro aqui tá quebrado E aqui embaixo dá pra ver o V10 Não parece tão velho assim Tá bem limpo, não parece que tá sujo de nada Mas o resto mostra um pouco sua idade Tá vendo, mostra um pouco o ferrugem também Eu não entendo muito Se eu vou montar um negócio desse Eu aplicaria, sei lá, tudo bem que o sal corrói tudo Mas o melhor produto pra prevenir é não acontecer isso Umas calotinhas cromadas aqui Eu sei que isso aqui são portinholas, né? Pra manutenção, descarga e banheira, enfim Aqui é uma rodagem dupla Vamos ver se tá enferrujado aqui Não tá muito É o pessoal que costuma, né? Comprar isso aqui Pessoal que tem muita grana, né? Comprar isso aqui novo É pra rodar com a família Pra sair por aí, acampar Que tem bastante lugares assim nos Estados Unidos pra você fazer Mas alguns, né? Os mais pobres, quando chegam nesse estado de conservação aqui já Já compra pra morar Aquele negócio quebra galho, temporário E depois parte pra outro Estepe é novo Vê aí, desse lado como tá? Vamos dar uma entrada aqui Esse abre aqui, abriu Não, saída de... Escreve de emergência, eu acho Ah, é Deixa fechadas, não? Tapetinha Você entra aqui já de idade de cara com a cozinha Legal Balança um pouco, né? Tem duas, duas cubas, né? Vamos ver o que tem aqui, fechada E aqui tem uns banos, velho Aqui já tem um fogão a gás Forno a gás, deve ser também Isso aqui já é um sofá Mas tudo deteriorado Vai precisar de uma boa reforma E olha aqui Ah, como eu disse Então, não é só mecânica Ford, né? Você tá usando um volante Ford Deve ter mais coisa Ford aqui Ah, aqui tem informações, ó 2,99 ao ano E ele não fala que é isso aqui Deve ser usado o chassi de algum frock da Ford aí Ó, várias portas treco aí Porta coisa mesmo Armários, né? Mais armário aqui Mas tá meio destruidinho, tá? Assim, acho que nunca foi dado Muita manutenção Uma mesa pra quatro As duas ali Pra viajar Com isso aqui Deve ser muito interessante, né? Aí, aqui Tem um espelho aqui E a geladeira já tá aqui Não tá cheirando mal Nem nada Freezer, com certeza Tem mais coisa aqui embaixo Mas tá fechado Não abre Já usou o que aqui? Aqui Se tomar banho, certo? Banheiro Deve ter Um box Sei lá Porque senão vai molhar tudo aqui fora, né? Deve ter alguma coisa aqui Não tá aqui Mas deve ter Enfim Tem uma luzinha natural aqui Vaso Lavatório Mais armários É isso aqui Pra época, né? 1990 E aqui temos Quatro belichas Bem apertado Diga-se de passagem Olha aí Pra dormir Que tem fobia, né? Dormir próximo do teto aí Não deve ser gostoso Mas isso aqui Tá parecendo que foi adaptado Porque parece que essas camas Não combina muito Com o carro em si Eu acho que aqui Era uma cama de casal Né? E sei lá Quatro pessoas Adolescentes Aí, não sei Jovens Compraram Foram morar Mato Sei lá Sabe como é, né? Jovens Enfim É bem pequeno Não tem muito mais Aqui Mostrado pra vocês Mas eu acho Preparar os preparativos Que eu cozinhar Meio apertado aqui Pra época Eu acho que tá meio Já tá meio defasado Tem coisa muito mais interessante Eu diria Mas é isso Esse é o turn around Agora são tomadinhas aqui Ligar Acho que desligar a bateria Energia Porque isso aqui Começar a pegar fogo Rapidinho Tem de madeira Que tem aqui dentro Acho que é facinho De acabar com isso Até que por fora Tá ok, né? Tem que ver lá em cima Se não tem infiltração Vazamento Nem nada Olha aí Mirada Mas me diga aí Um vídeo rápido Só pra mostrar pra vocês Matar a curiosidade Do pessoal Que fica perguntando isso Mas me diga vocês Se terem coragem De morar num desse Eu já propus isso Pra minha esposa Não num desse Mas num parecido Com esse aqui Que você instala E coloca ele no chão Mesmo Esse aqui tem até Os apoios ali Que você mora dentro Como se fosse uma casa Até o pessoal Vende isso aqui Dependendo do tamanho Assim se for muito grande Aí 30, 40, 50 mil dólares Você acha Eles vendendo isso Um excelente Assim Estado de conservação Parece uma casa Você aluga o terreno Paga mensalidade lá Sei lá 500 dólares Eles te colocam Engato e esgoto A água E energia E você vir uma hora lá Entende Pagando essa Mensalidade por mês Não sei se é o caso Desses aqui Com rodas E com motor Se pode Se pode Ser feito dessa forma Aí Como eu sempre digo Você vem aqui Durante a semana Sempre tá chegando O carro ali Tá chegando mais Três carros aí Né Se os carros Forem bons São vendidos Hoje mesmo Aí o pessoal Costuma chamar Esse lugar aqui De lixão Mas não é bem isso Você vê os carros Melhorou bastante O ano dos carros Aqui tá É claro Sempre aparecem Umas coisas Que nem isso aqui Né Que deveria custar Sei lá Metade Do que eles estão pedindo Né Mas a ideia Os carros bons Se eu rodar aqui Os melhores Já foram vendidos E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Matado a curiosidade E é isso Eu acho que vale Super a pena Morar num Um RV Né Se o propósito É economizar uma grana Né Tá Capitalizando Aí Eu acho que vale Super a pena Né Eu não sei como funciona A questão de escola De criança Isso aqui Pra quem tem filho Eu não sei se É o ideal Pra quem tem família Mas é uma sugestão De moradia barata Aqui nos Estados Unidos Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Valeu E até a próxima Tchau 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 Tchau